salve salve rapaziada dani beats trazendo aí mais uma bancada é essa uma essa bancada que também é quase que automática para você pegar mas qualquer forma eu vou estar mostrando aí o passo a passo se eu não me engano também fiz um vídeo parecido nesse local com um cofre enfim mas o foco desse vídeo aqui é a bancada então vou estar mostrando aí exatamente onde está a bancada e aqui está rapaziada nossa bancada assim que eu interagir com ela vai acontecer um sustinho eu vou estar interagindo aqui está finalizando deixa o seu like tamo junto e vamos em busca aí do próximo da próxima bancada e aí E aí E aí E aí